Salve, salve! Estamos aqui na Fox KM, um aplicativo de mobilidade urbana pra gente conversar com essa galera aqui, o Leandro, o Valdomiro e o Rubens pra falar desse aplicativo que tá fazendo o maior sucesso aqui na nossa cidade, Mafra, Rio Negro Rubens, a ideia do aplicativo começou lá na época daquela crise dos ônibus e aí vocês começaram esse trabalho hoje, mais de 100 motoristas trabalhando muita gente aí fazendo a Fox, o aplicativo de preferência Exatamente, bom dia a todos aí, internautas, pessoal que acompanha o Rio Mafra Mix agradecendo já também a parceria E a Fox KM, ela tá aí hoje, desde 2020, já naquela crise que tinha de ônibus aí veio toda uma pandemia, e a gente já tinha esse sonho no papel e a gente começou em três colaboradores, o Valdomiro, o Leandro e uma ideia que deu certo, um sonho que a gente tirou do papel onde a gente começou com a mobilidade urbana em Rio Mafra que tinha essa dificuldade, tinha essa necessidade e uma tendência de mercado então não foi fácil, não tá sendo fácil, sempre a gente tá ali mas somos os pioneiros na cidade, inclusive uma empresa natural daqui CNPJ daqui da cidade, então os impostos todos pra aqui, né tem franquias no Brasil todo, né, que vem pra cá mas hoje a empresa ela é da cidade mesmo, né então assim, hoje nós já contamos com um quadro de colaboradores, né mais de 100 motoristas cadastrados desses 100 são pessoas que usam como renda extra, né todo mundo quer um dinheirinho a mais no final do mês ali, é necessário também em torno de 30, 40% desse pessoal que trabalha, que colabora hoje que é colaborador da Fox KM, eles dependem exclusivamente do aplicativo então hoje nós temos famílias que dependem dessa ideia então isso é muito gratificante pra gente, que é uma ideia que deu certo, né E pra aquela camarada que quer ser um motorista, quer ter uma renda extra como é que faz? Aproveitando pra quem quer ser cliente quer viajar, passear com a Fox Então assim, nós temos duas realidades, né motorista, hoje o pessoal que quer ser motorista parceiro da Fox KM nós temos uma lei federal que é a 13.640 que ela rege todos os aplicativos no Brasil vão ali as mais famosas, Uber, né que todo mundo fala Uber, né, generalizou Uber 99, né, e nós temos um dos nossos aplicativos que é a Fox KM também então o que que acontece, o motorista vai ter que reger a lei federal habilitação, EAR na carteira tem todos os requisitos que a lei exige carro com 10 anos de uso, né, então sendo quatro portas o motorista já pode ser nosso agregado, né, nosso colaborador esse na parte do motorista aí tem todo um cadastro ali, mas é bem simples também do cliente, pra pessoa ser cliente nós temos o nosso aplicativo já disponíveis na Android e na Apple Store também, é só clicar lá, acessar o nosso link acompanha nós nas redes sociais, no Instagram e tal, né e já também consegue fazer o cadastro e já começar a usufruir né, hoje nós estamos com mais de 100 carros no aplicativo sempre tem um carro perto de você, 24 horas seguros, temos motoristas mulheres, né então qual que é a ideia da Fox KM o nosso aplicativo hoje, ele tem alguns recursos a mais que os tradicionais né, então um exemplo lá, se o cliente é uma cliente feminina e ela precisa, ela prefere uma motorista mulher no nosso aplicativo você tem como fazer isso solicitar uma motorista mulher também, né transportar seus filhos, crianças, né então às vezes tem cidade pequena, tem aqueles tabus, né às vezes, né, como o pessoal aqui assiste muita reportagem graças a Deus, nossa cidade é tranquila, né uma cidade pacata e nossos motoristas todos credenciados todos feito uma triagem manual, né não é feito por sistema então a gente conhece todos os motoristas todos são exigidos antecedentes criminais conforme a própria lei também prevê, né tudo certinho então assim, outra diferencial da Fox KM é o seguinte, nós atendemos todo o território nacional então hoje você está em Mafra, você quer ir para São Paulo você pode ir de Fox, você pode ir para o Rio Grande você pode ir aonde a Fox KM conseguir chegar de veículo a Fox KM leva e olha só Rubens, nós estamos aqui no Compre Mais esse supermercado gigante na sede administrativa você de repente não sabe baixar o aplicativo quer conhecer essa galera, é só vir aqui e eu estou sabendo também que vocês tem algumas promoções aí para levar a galera para o Beto Carreiro legal, legal, isso é imenso então assim, hoje nós temos a nossa sede administrativa, né é uma sede onde a gente tem, não é uma sede para corridas uma central de chamadas, né é uma sede administrativa onde a gente atende nossos clientes para efetuar cadastros, né a gente tem o nosso monitoramento de todas as corridas os carros são rastreados também então essa sede é uma sede administrativa que a gente está localizado aqui no Compre Mais e aproveitando também a oportunidade sempre a gente está fazendo promoções nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook então o pessoal acompanha lá a gente sorteia promoções locais pizza, sorteio de rodízio e tal e agora a gente está com uma promoção que a gente vai lançar uma viagem para o Beto Carreiro com um acompanhante, um ganhador e mais um acompanhante então segue lá que a gente vai lançar já em breve essa promoção o regulamento também é fácil de acompanhar e participar basta ser nosso cliente e alguns requisitos a mais ali e estando com o cadastro online já está concorrendo aí a uma viagem com um acompanhante para o Beto Carreiro olha só, agora você já sabe se não baixou ainda corre lá para a sua plataforma e baixa lá o Fox KM o aplicativo aqui da Sapienza da Gente Boa para você poder correr por Mafra, Rio Negro inclusive para algumas cidades da região que os meninos estão expandindo aí você pode aproveitar se liga nessas dicas e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação nossa a gente volta à sextaçade